Jogos Vorazes, a cantiga dos pássaros e das serpentes, já estreou no cinema. E como bom amante do livro, que inclusive está aqui comigo, eu vou contar pra vocês se o filme foi fiel, quais foram as diferenças principais, né, entre o livro e o filme. E no meio de tudo isso, é óbvio que eu vou falar a minha opinião, até porque boca tá aí, tá feita pra falar. E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos, e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Queria contar pra vocês que eu reli a cantiga dos pássaros e das serpentes pra fazer um vídeo de histórias completas pra vocês. Que é aquele vídeo onde eu faço um resumão da história, o mais completo possível, inclusive, que eu já fiz dos primeiros três livros de Akotari, e agora eu resolvi fazer desse justamente porque saiu o filme. E pra quem quer conhecer o livro, mas tipo, não quer ler, enfim, ou quer relembrar também, sei lá. Já se inscreve no canal pra não perder esse vídeo, porque vai ser um dos próximos por aqui, tá bom? Bom, então tá tudo bem fresquinho na minha memória, eu fui assistir o filme nesse final de semana, prestei muita atenção pra trazer todos os detalhes pra vocês. Gente, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like nesse vídeo, e me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra vocês, tá? A gente conversa bastante lá pelo Instagram, pelo Twitter, TikTok, enfim, me segue lá também. A primeira coisa que a gente precisa discutir sobre esse filme é se ele foi fiel ou não ao livro. E eu tenho uma resposta claríssima, que é, esse filme, assim como os outros filmes de Jogos Vorazes, foi super fiel ao livro. Assim, muito, muito, muito fiel mesmo. A maioria das coisas que aconteceu no livro realmente aconteceram no filme, só que no filme a gente não tem tantos detalhes por trás, então muitas das coisas não ficam tão bem explicadas, mas é uma coisa super comum em filmes e em adaptações de livros, até porque não dá pra você explicar tudo, tudo, tudo que se explica no livro. Então, assim, pra mim foi super agradável ver uma adaptação super fiel ao livro. Porém, a gente precisa discutir se isso foi bom ou não pro filme. Principalmente porque o livro em si, ele conta muito sobre a trajetória do Snow. E eu acho que esse é o ponto principal a ser discutido aqui. A gente vê muito sobre a mente do Snow, a gente vê muito o que ele tá pensando, os ideais dele, então a maioria das coisas se passa do ponto de vista dele, o que não acontece no filme. Ou seja, é muito mais difícil da gente ter essa percepção da mente do Snow no filme do que no livro. E por isso que a gente não vê a total obsessão dele com a Lucy Grape, a gente não vê a sede de poder dele já existente desde o começo, mas que foi só evoluindo com o passar do tempo nessa trajetória do livro. A gente não vê que o Snow foi uma criança realmente criada pela capital, então ele tem esses ideais de pessoas que cresceram e que vivem na capital, como achar os distritos totalmente inferiores, se achar superior em muitos quesitos, achar que os distritos foram totais culpados pela guerra, acreditar que os distritos merecem os Jogos Vorazes, mesmo ele não achando uma coisa tão linda, entendeu? E que, tipo, realmente é necessária, mas ele entende a importância dos Jogos Vorazes, assim como todas as crianças da capital. Enfim, a gente não vê tudo isso no filme porque a gente não consegue ter acesso à cabeça do Snow. Isso é totalmente plausível, até porque o filme tem outros pontos de vista, tipo, a gente vê tudo de fora da cabeça do Snow, nós somos os telespectadores, e por isso tem essa grande diferença de personalidade. Não é uma diferença de personalidade, mas esse não aprofundamento da personalidade do Snow no filme. Uma coitada. Mas a gente já vai entrar nesse quesito quando eu for falar um pouco mais sobre ele, pra vocês conseguirem entender realmente como que é essa personalidade do Snow dentro do livro, tá? Mas, assim, num geral, eu queria falar que o livro foi super fiel, mas acredito que no quesito de intensidade do livro e de aprofundamento, muitas coisas deixaram a desejar, e muitos dos pontos, inclusive, são respondidos no livro. Então, assim, eu acredito que uma reorganização na história e nos pontos principais como prioridade do filme talvez melhorassem um pouco esse quesito, mas eu vou entrar nessa parte daqui a pouco também. Esse é um geral do que eu achei, tá bom? Bom, vamos para um ponto que é a Lucy Gray. A Lucy Gray é o personagem secundário mais importante dessa história, já que o primeiro é o Coriolanos e tudo a gente vê do ponto de vista dele, mas, enfim, a Lucy Gray é aquela peça-chave pra fazer o Coriolanos ter uma reviravolta na vida e em vários quesitos diferentes. E, inclusive, é a chama do primeiro amor do Coriolanos, né? A Lucy Gray mesmo fala que ela e o bando, eles estavam passando por vários distritos, né? Eles são viajantes. E aí, justamente, quando houve essa coisa de fechar cada distrito e delimitar as áreas, eles ficaram presos no Distrito 12. Desde então, eles são considerados do Distrito 12, mas eles não pertencem a nenhum lugar. E isso faz com que o Coriolanos explore essa parte durante os Jogos Vorazes, inclusive no livro, e ele utiliza dessa informação pra dizer que a Lucy Gray não é uma pessoa dos distritos, que ela é superior aos distritos e por isso que todo mundo devia torcer por ela nos Jogos Vorazes. Até então, eles precisam fazer com que cada tributo, cada seu tributo, assim, seja o vencedor de Jogos Vorazes. Então, ele tenta fazer isso com a Lucy Gray o tempo inteiro. Mas, a Lucy Gray, desde o início, ela tem um comportamento muito diferente dos outros tributos. Elas não ficam com raiva, ela se sente mesmo superior em algum quesito, assim, ela vê tudo isso como um grande espetáculo. E uma das primeiras vezes em que a Lucy Gray chora de terror e de nervoso por conta dos Jogos Vorazes, tipo, que a ficha dela caiu mesmo, foi no momento em que eles estão conversando ali pra estratégia. Inclusive, tem essa cena em que eles sentam um de frente pro outro lá dentro da academia e que eles conversam das próximas estratégias pra ela ganhar os Jogos Vorazes. E é quando ela diz pro Coriolanos que a primeira coisa que ele devia fazer a favor dela é começar a acreditar que ela poderia ganhar os Jogos Vorazes. É um dos primeiros momentos que ela se sente meio que desesperada com toda a situação. Desde, tipo, do começo até essa parte, ela é uma pessoa super forte, uma pessoa que, tipo, trata tudo isso como se fosse um grande teatro. Inclusive, para com o Snow, porque até então ela não sabe qual é a dele, sabe? Ela acredita que ele tá ajudando ela em alguns momentos, mas ela não confia 100%, assim, nele. Ele precisa fazer muitas coisas até ela realmente confiar no Coriolanos. A Lucy Gray, assim, ela é muito forte nessas respostas que ela dá. Inclusive, eu senti muita falta mesmo de uma frase que ela fala no livro, que é O show só acaba quando o Tordo canta. O Tordo, ele é aquele pássaro que a gente já conhece, que ele foi meio que uma mistura do Gaio Tagarela com um passarinho ali da região e gerou os Tordos, que eles conseguem fixar melodias muito rápido na mente. É por isso que a gente vê várias vezes o Tordo lá em Jogos Vorazes fazendo o... Porque, tipo, eles gravam esse tipo de melodia na cabeça. E aí, quer dizer que quando a música termina, os Tordos começam a repetir a melodia que eles já ouviram. Então, quer dizer que o Tordo canta. Isso também acontece em outro momento, que é no momento do enforcamento do Arlo, que a gente vê no filme, tem no livro também. E depois que ele é enforcado, a gente vê vários Gaio Tagarela repetindo a última frase que ele falou, que é tipo Corra, Dio, corra e tal. Que isso ficou na mente do Coriolanos também, depois que o cara foi enforcado. Os Gaios começaram a repetir a voz dele e a frase dele, tipo, antes da morte. Então, foi algo totalmente desesperador. E tem essa frase muito forte. E ela fala frases de efeito várias vezes, assim. E ela, assim, no livro, ela me pareceu um pouco mais austera. É assim que fala? Ou austera? Austera, eu acho. Eu não sei. Ela me pareceu muito batendo de frente com a capital de uma forma mais imponente. E no filme, já me pareceu que ela era um pouco mais inocente, um pouco mais sensível. E não me desagrada. Eu acho que a atriz canta super bem, inclusive. Ela foi super forte nos momentos que ela deveria ser. Mas eu senti falta de uma Lucy Gray mais batendo de frente com a capital. Inclusive, a Lucy Gray, ela tem uma vibe mais exótica. E um tipo de charme que ela encanta muito com a voz. E que ela vê humanidade no Snow. Tipo, ela vê uma parte, tipo, que ele mesmo até não conhecia tanto. E ela se importa muito mais com coisas pequenas e coisas que são diferentes do círculo do Snow, sabe? O que leva a gente a toda essa situação em que o Coriolano se encontra nesse livro. O ator representou muito bem o Coriolano Snow. Ele tem realmente esse ar mais poderoso, mais soberbo. Ele tem muito mais essa coisa mais prepotente. É característica já do Snow ter isso. Principalmente como a gente vê, né? O pai dele era muito assim. Mas o Snow ainda tinha o seu toque de inocência. Até porque ele era uma criança durante a guerra. E apesar de ele ter visto muitas coisas e de ele ter sofrido muito com a guerra, ele ainda tinha certa inocência porque ele conviveu mais tempo com a Tigris e a Lady Vó. Que a Tigris era essa parte inocente dele. Que era super boa. E a Lady Vó já trazia um pouco mais dessa coisa da capital, né? que odiava os distritos e tudo mais. Era bem conservadora nesse quesito. Então o Coriolanos era um pouco das duas ali. Até porque ele era o mais novinho da família. E a Lady Vó criou os dois sozinha, né? Até essa idade do Coriolano. Mas como muita gente falou, eu realmente senti muita falta de ver a mente do Coriolanos. Porque, como eu disse, esse livro foi basicamente pra gente conhecer a mente dele. Pra gente entender como que funcionava antes de ele se tornar o presidente Snow, né? Porque esse livro ele conta realmente essa transição, essa quebra da inocência do presidente Snow. Porque é a partir do final desse livro, desse filme, que a gente vai ver toda a transformação e todo o jeito que ele vai alcançar o poder até chegar a ser presidente. Eu sinto muita falta da obsessão do Snow. A gente vê muitas vezes que a mente dele é muito conturbada nos livros. Uma mente ansiosa, mas basicamente obsessiva e obsessiva. Então, assim, vamos supor, o Snow, ele sempre tá pensando em várias maneiras de se mostrar superior. Essa parte eu acho que mostrou legal nos livros que a família dele tá super quebrada, né? Os Snow, tipo, não tem nada dentro da cobertura deles. Eles realmente só têm a cobertura em si. Mas eles tiveram que vender várias coisas. Eles nem comem direito. O Snow passa fome, literalmente. E o Casca High Bottom é o principal que sabe disso, né? Que não acha que ele tá super bem na fita. Que sabe que eles estão total quebrados. Mas o Snow sempre tenta se colocar como algo superior. Como se a família dele ainda fosse uma das mais ricas da capital. Sendo que não é assim. Tá doida, garota! Você enxerra! A gente vê que ele tem essa necessidade de status, de poder, desde esse momento. Mesmo que seja pouco, assim, mesmo que seja só pra não passar vergonha na capital. Isso, de qualquer forma, já é uma necessidade de poder. a gente vê ele muitas vezes se preocupando com o que os outros vão pensar, criando possibilidades na cabeça dele. E assim, um dos momentos que dá o start pra uma obsessão muito maior do Snow é justamente quando ele começa a perceber que ele tá gostando da Lucy Gray. Porque até o primeiro momento, ele se sentia muito feliz de que ela tivesse chamado a atenção desde o primeiro momento da colheita. Porque isso queria dizer que ele tava passando na frente dos amigos. isso queria dizer que se a Lucy Gray chamasse atenção, cantasse e fosse bem, ele ia ter atenção pra ele também e dessa forma ele ia conseguir ganhar o prêmio, né, da academia. Isso é diferente no livro também. Tipo, o prêmio Plint, ele só surge depois, depois do meio dos Jogos Vorazes. Antes é só um prêmio pro aluno que tiver o melhor desempenho dos Jogos Vorazes. Depois, quando o Sejano já entra na arena, o pai dele resolve dar esse prêmio pra pessoa que ganhar os Jogos Vorazes, que é um prêmio tipo de uma bolsa integral. Antes é só um prêmio em dinheiro que ia ajudar o Coriolanos a ir pra universidade, mas depois surgiu o prêmio Plint, que é justamente da família Plint, né, que é esse prêmio de uma bolsa integral na universidade e ajuda de todos os custos, assim, que é o que o Coriolanos queria ganhar depois. Mas enfim, ele sabe que a Lucy Gray é a garota dele, ele se sente super especial quando as pessoas falam que é a garota dele, é a garota dele. E depois a gente vê que ele fica muito obsessivo quando ela começa a cantar aquela música no programa, na entrevista, que ela diz que foi pra uma pessoa do Distrito 12 e aí ela começa a cantar uma música super de amor. E é no momento que o Coriolanos fica mais obsessivo porque ele fala tá, mas quem que é essa pessoa? Ele se sentiu total com o ciúmes de ela não ter cantado a música pra ele e de ele não ser a pessoa que ela pensa, de ele não ser a pessoa que inspirou essa música pra ela. Amor! 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 É um lado obsessivo que a gente mais conhece nas pessoas porque é muito comum esse lado de ciúmes. Mas ele é só uma das pontas assim da personalidade obsessiva dele. Tanto que muitas vezes durante os Jogos Vorazes a gente vê o Coriolanos pensando assim será que a Lucy Gray tá pensando em mim na arena? O que ela tá fazendo? Será que ela tá abraçada com o Géspy agora? Eu nem sei falar direito. Será que ela tá pensando em mim? Será que ela tá lembrando de mim? Tipo, sendo que a gente aqui de fora sabe que tá, ela pode até estar pensando no Coriolanos. Mas cara, de todas as coisas ela tá numa arena ela pode ser morta a qualquer momento. Você acha que tipo de todas as coisas que ele podia se preocupar ele tá se preocupando se ela tá pensando nele dentro da arena? Sabe? É umas coisas assim muito bizarras e obsessivas, sabe? Tanto que quando ele entra na arena e mata o Bobin que é um dos tributos a gente vê que ele começa a entender um pouco melhor como a mente humana funciona e como esse quesito de sobrevivência funciona em todos os seres humanos. Não em todos a gente sabe mas nele isso é muito forte e é isso que faz ele se identificar tanto com os Jogos Vorazes e com a capital em si. Depois eu fiquei me questionando também sobre essa situação de que muitas pessoas falaram que a gente saiu do filme meio que gostando do Coriolanos. Eu acho que esse é o ponto mais legal desse livro e desse filme que eu acho que de certa forma eles conseguiram passar bem no filme também que é tem esse contraponto com o Sejanos a gente sabe que o Sejanos ele é rebelde e ele está a favor dos distritos é o lado que a gente está também em Jogos Vorazes só que ao mesmo tempo como a gente vê o Coriolanos como protagonista e a gente entra dentro da mente do Coriolanos principalmente no livro a gente começa a entender as motivações dele e a entender o que faz ele tomar cada decisão mesmo que a gente não concorde a gente consegue entender de dentro da cabeça dele só que a gente vê que ele é uma pessoa muito mais estrategista e obsessiva e a gente vê que isso é como funciona a cabeça dele às vezes ele nem percebe que ele está sendo mal que ele está sendo sádico por exemplo porque na cabeça dele faz total sentido ele tem os argumentos necessários para as atitudes dele para as decisões que ele toma então por isso que a gente começa a entender muito bem a cabeça dele a gente concorda? não mas a gente entende qual é a motivação dele e é por isso que a gente acaba o filme não odiando Coriolanos porque dentro da cabeça dele faz sentido é um personagem cinza como a gente fala a gente entende mas a gente não concorda e não é por isso que a gente odeia ele é uma coisa muito complexa eu acho que essa é a parte mais legal assim dos livros a gente vê como a cabeça dele funciona e que a gente nem ama nem odeia a gente só entende o que vai mudar a partir do final do filme vocês conseguem entender porque a partir do final do filme ele vai fazer as coisas com ódio no coração ele vai fazer as coisas visando machucar os outros visando o poder somente o poder nesse livro inteiro a gente não vê ele visando o poder quer dizer a gente vê ele visando o poder mas a gente vê todas as coisas que ele faz justificáveis e as consequências do que ele faz é basicamente porque ele tentou fazer o certo assim como o Sejano estava tentando fazer o certo o que era certo na cabeça dele o Coriolanos também estava tentando fazer o que era certo na cabeça dele vocês conseguem entender? por isso que a gente não sai odiando o Coriolanos entendeu? agora todas as peças se encaixaram embora a gente não concorde com o que ele fez com o que ele faz com as decisões que ele toma é outro ponto de vista vocês conseguem entender? mas enfim eu ainda assim queria ter visto um pouco mais dessa mente obsessiva e sedenta de poder que o Coriolanos tem desde o começo aliás eu acho que essa coisa de a gente entender a mente do Coriolanos do livro ajuda muito mais a entender o porquê ele tomou essa decisão de voltar pra capital de ir contra Lucy Gray e de saber que eles nunca estariam do mesmo lado entendeu? porque o Coriolanos sempre teve sede de poder desde o começo tanto que na redação que ele faz pra Dra. Gal ele faz uma redação falando sobre o que ele mais gostou na guerra no começo ele achou que isso era totalmente impossível de fazer mas daí ele foi percebendo que na verdade o que ele mais gostava na guerra era justamente essa parte de poder era saber que sendo vitorioso ele ia ter o poder sobre as pessoas e ele ia sair ganhando na guerra sabe? eu acho que esse foi o ponto pra Dra. Gal entender que a sede de poder sempre esteve no Coriolanos ela só precisava de ó um clique pra conseguir despertar e ele se tornar o presidente que a gente sabe que ele se tornou enfim eu senti muita falta dessa parte Dra. Gal como Viola Davis quer dizer Viola Davis como Dra. Gal a Viola Davis é surreal né gente eu não tenho nada que reclamar da Dra. Gal eu acho que ela foi muito boa muito bem representada teve essas partes de versinhos que a Dra. Gal faz é até um pouco mais macabra no livro eu acho porque ela faz vários versinhos com situações totalmente tipo sádicas e horríveis dos Jogos Vorazes com mortes enfim e faz esses versinhos que rimam inclusive e até que conseguiu passar um pouco bem mas como uma pessoa que leu o livro eu senti um pouco de falta do aprofundamento na personagem também porque pra mim ela é muito mais desesperadora nos livros assim a gente vê os momentos em que o Coriolanus era pequeno e ela tipo sei lá torturava animais na frente dos alunos então eu senti um pouco de falta de aprofundamento na personagem mas totalmente plausível é um filme uma adaptação é realmente difícil de passar tudo que tem no livro então não me deixou muito triste essa parte até porque Viola Davis né gente ela traz todo o peso da personagem eu até vou pedir pra vocês que não leram o livro e que só assistiram o filme comentem aqui embaixo por favor o que vocês acharam de cada personagem pra eu entender também qual foi a visão de vocês o que vocês acharam tipo se vocês viram se aprofundou ou não se vocês conseguiram sentir essa mente do Snow se vocês conseguiram sentir esse peso da Dra. Gal também essa coisa macabra dela e tudo mais porque eu gostaria muito de saber esse outro ponto de vista até porque eu acho que o Presidente Snow nos Jogos Vorazes me trouxe muito mais arrepio do que a Dra. Gal e a Dra. Gal nesse livro ela é basicamente no mesmo nível que o Presidente Snow entendem? então assim eu quero saber de vocês também o que vocês acharam o Sejanos pra mim foi um dos personagens mais realistas mas eu até gostei um pouco mais dele no filme porque eu achei ele muito mais forte do que nos livros nos livros a gente vê um Sejanos muito mais inseguro muito mais triste e depressivo ele não tá feliz na capital ele pertence aos distritos sempre pertenceu eu acho que isso não ficou tão claro no filme também mas o Sejanos o pai dele ele era do Distrito 2 ele fabricava armas e quando teve a guerra entre os distritos e a capital o pai dele foi um grande aliado na produção de armas para a capital e ele apoiou muito o presidente da época então isso fez com que ele conseguisse ganhar muito dinheiro e ele comprou a ida da família dele para a capital tanto que a mãe do Sejanos e o Sejanos foram os que mais sofreram porque o pai dele comprou a ida deles para a capital para que o Sejanos não fosse escolhido na colheita para que ele não entrasse na arena e para dar uma condição muito melhor de vida para a família dele para a esposa e para o Sejanos tanto que ele apoia muito a academia a escola do Sejanos ele dá muito dinheiro para a capital para poder construir biblioteca construir academia enfim ginásio tudo isso para que o Sejanos tenha uma boa educação mas o Sejanos não vê isso como um ponto forte ele não aceita nada que acontece na capital ele odeia os Jogos Vorazes ele sabe que tipo isso é uma matança sem motivo algum e ele é super inclinado para os rebeldes né gente ele é a favor dos distritos só que ao mesmo tempo ele é muito triste porque ele não está satisfeito do lugar onde ele está ele não se encontra naquele lugar ele não concorda com aquele lugar é por isso que todos esses Jogos Vorazes que fizeram ele como mentor desencadeia toda essa coisa rebelde dos Sejanos que já estava adormecida também que estava adormecida mas que em qualquer momento isso podia explodir dentro dele né então eu acho que foi um dos mais realistas que eu mais gostei assim mesmo e eu gosto muito dos Sejanos inclusive eu acho que ele é um personagem muito bom muito bem construído foi o que eu mais gostei no filme eu acho que foi o mais bem construído em toda a história assim um dos pontos que eu já acho muito difícil no livro para reproduzir no filme é o ponto de muitos personagens como a gente sabe tem três atos em toda essa história o mentor o prêmio e o pacificador né são os três atos do filme tem muito personagem né como vocês sabem e eu acho que o ponto que assim é mais difícil é o terceiro ato mesmo que é o pacificador que a gente vê muito mais personagem entrando na história que não estava desde o início como a gente sabe a gente só ouve falar do bando a gente só ouve falar do prefeito a gente só ouve falar do Billy Taup mas eles só vão aparecer mesmo lá no terceiro ato na terceira parte do livro o que dificulta muito porque imagina a gente está começando um filme e todos os personagens costumam ser apresentados para a gente logo no início do filme porque é um momento de apresentação de introdução ao universo e aí simplesmente a gente vai para um terceiro ato onde parece que começa uma nova história em um novo lugar com muitas mudanças acontecendo e com novos personagens é basicamente como se a gente estivesse iniciando um novo filme eu imediatamente tenho crise de ansiedade justamente por isso que aconteceu essa queda tão brusca no filme nesse terceiro ato não adianta a gente falar que não caiu porque isso é um fato o filme ele cai ele tem uma queda muito brusca no terceiro ato por vários motivos um dos primeiros motivos é que a gente precisa até no livro isso acontece a gente precisa ter essa queda para a gente entender que o Coriolanos não está no local onde ele deveria estar porque aquele local ele não vai agradar o Coriolanos o Coriolanos não pertence aos distritos ele não pertence a essa gama de pacificadores ele pertence a capital ele nasceu para ser poderoso ele nasceu numa família rica essa queda transforma o lugar em um lugar não está certo para ele aquilo está incomodando ele e é por isso que tem essa queda tão brusca nesse terceiro ato segundo motivo esse momento de introdução a novos personagens a um novo enredo a uma nova situação a um novo local então a gente meio que recomeça a história tudo de novo como se fosse o começo de um outro filme mesmo e o outro fato é que ia ser muito difícil eles fazerem isso no filme também porque no livro já tem essa queda eu acho que esse terceiro ato deveria ter sido muito melhor estruturado no filme para que não tivesse essa queda porque no livro essa queda não é perigosa mas no filme é porque o filme já tem três horas de duração uma queda faltando uma hora para acabar o filme em que ponto isso é uma coisa que vai ajudar as pessoas a se manterem presas na história do filme aquele momento em que tudo que vinha vindo muito bem de repente começa muito mal chegou nesse momento do pacificador eu amo a história eu sabia o que ia acontecer mas eu estava muito intrigada eu estava muito envolvida no filme mas chegou nesse terceiro ato cai gente esse terceiro ato ele dá uma queda brusca e você só fica perguntando quando é que vai acabar esse filme ele tem outras subidas assim durante o terceiro ato mas é uma queda muito grande que vem de um negócio assim pauleira nos dois primeiros atos para uma queda muito forte deveria ter tido essa queda foi uma coisa ousada do pessoal que escreveu o roteiro ali do livro foi querer manter isso por muito longo tempo assim mas não sei até que ponto isso ajudou muito a satisfazer as pessoas dentro dessa história eu já sabia que ia ter essa queda mas eu achei que eles iam conseguir fazer de um jeito que ainda prendesse as pessoas para saber o final do filme e não passasse pela cabeça das pessoas putz quando é que vai acabar putz será que vai demorar muito para acabar eu tinha esperança disso sim porque eu acho que foi um negócio muito complexo sabe se eles tivessem reorganizado um pouco a história e deixado um pouco mais corrida esse último terceiro ato mesmo que se perdesse alguma coisinha ou fosse tiro atrás de tiro assim eu acho que ia ser muito melhor para a história do livro as pessoas não iam se perder tanto sabe não iam se desconectar tanto da tela mas ao mesmo tempo eu entendo como é difícil porque para você ter os pontos ápices do filme dessa terceira parte você necessita de partes mais tranquilas que façam essa ligação e que fomentem a motivação para o personagem explodir vocês entendem no geral eu acho que é muito difícil a adaptação desse livro para o cinema por isso que eu digo que foi muito fiel tudo que aconteceu no livro aconteceu no filme só que eles colocaram os acontecimentos mas não aprofundaram tanto nessa parte mental do Snow e também da coisa ir se formando aos poucos porque eles também não tinham tempo então realmente foi um desafio muito grande eles adaptarem essa história para o cinema mas ao mesmo tempo que eu gostei não foi um filme perfeito porque para mim seria perfeito se seguisse uma linha assim mais pauleira entendeu queria falar de dois personagens também que eu vi muita gente falando que não teve um destaque muito grande no filme mas eu queria contar para vocês uma notícia primeiro o Casca Highbottom que é um ator incrível que faz que é o ator de Game of Thrones né e também é Tigres que a gente vê ela em Jogos Vorazes também parecendo um tigre mesmo né a gente vê o início dela porque ela é prima do Snow e ela está em toda essa história e eu vi muita gente falando que eles não tiveram o destaque necessário que eles tipo foram indiferentes na história e tudo mais e eu vou contar um segredo para vocês eles também não são tão importantes para a história para ser bem sincera o Casca Highbottom é importante para a trama no sentido de ele é o trampolim para as coisas acontecerem então ele realmente não gosta do Snow na verdade ele não gosta da família Snow né do pai dele do pai do Coriolanos eles foram muito amigos na época da escola e quando esse projeto dos Jogos Vorazes surgiu na verdade foi entre o pai do Coriolanos e o Highbottom o Highbottom teve a ideia ele que formulou tudo só que o pai do Coriolanos passou a perna nele e colocou os Jogos Vorazes em prática que na verdade era só uma brincadeira entre eles o Casca Highbottom ele não tinha a intenção de tornar os Jogos Vorazes real era apenas uma simples brincadeira uma simples conversa de bar e o pai do Coriolanos foi lá e tornou o bagulho real assim ele trouxe a coisa à tona e o Casca Highbottom só tem essa raiva do Coriolanos um negócio meio Snape que foi passado de pai pra filho porque o Coriolanos era muito parecido com o pai dele ele basicamente tinha essa arrogância que o pai dele também tinha só que ele era muito mais inocente e o Casca Highbottom odiava ele só que o Casca Highbottom ele tem essas atitudes de por exemplo brigar com o Coriolanos dar um demérito pra ele na escola e também ele tem essa intenção de expor o Coriolanos como trapaceiro dos Jogos Vorazes pra todo mundo só que a Doutora Gal faz com que ele vá para os pacificadores ele vai lá ele sai da escola e se alista direto nos pacificadores porque a Doutora Gal vê total brilho no Coriolanos ela sabe que ele tem essa sede de poder e que ele vai ser muito útil pra capital e que ele precisa passar por esse momento dos pacificadores pra se tornar uma coisa muito maior só que o Casca Highbottom odeia ele assim como ele odeia o pai e ele sabe que o Coriolanos vai ser tão terrível quanto o pai e é por isso que ele toma essas atitudes mas como personagem mesmo como intenção a gente vê ele muitas vezes a favor dos distritos sabe muitas vezes não concordando com as coisas que acontecem nos Jogos Vorazes e eu acho que é até por isso que ele vive sempre dopado de morfinaço mas ele não é um personagem que tem uma reviravolta tão grande na história toda ele realmente não aparece muito nos livros ele tem poucas falas e é basicamente muito parecido com o livro ele não tem tanto destaque assim e a Tigris é a mesma coisa a Tigris ela funciona como uma lembrança da inocência do Coriolanus de toda a infância do Coriolanus então ela é aquela pessoa que cuida dele que acredita na bondade do Coriolanus mesmo ela já sendo perdida há muito tempo então ela não tem realmente muitos momentos ápice ela serve até como uma consciência do Coriolanus trazendo uma sensibilidade mais sensata pra situação mas ela não tem um ponto ápice tão forte nos livros também então assim foi muito fiel os dois realmente foram muito fiéis ao livro num último momento eu também senti muita, 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 muita muita falta de uma frase famosa que aparece no livro que é Snow cai como a neve sempre por cima de tudo é basicamente um lema um bordão assim da família Snow e eles falam esse bordão desde o primeiro momento desde o primeiro capítulo desse livro e é basicamente o que a gente vê acontecendo que é o Snow cai como a neve sempre por cima de tudo que é o que a família Snow faz eles sempre passam por cima das pessoas eles passam por cima de tudo pra conseguir o poder eles levam isso como lema até por isso que o Snow tem toda essa personalidade eu acho que o único momento que aparece essa frase é quando o Coriolanus vai dar o veneno pro Casca Highbottom que ele fala ai, vocês estão ouvindo o barulho da neve caindo por cima de tudo será que o Snow realmente cai como a neve sempre por cima de tudo mas assim não foi tão forte quanto é no livro no livro eles falam o tempo inteiro essa parte enfim gente eu acho que eu tentei passar o máximo do que eu achei é um pouco complexo pra mim o que eu achei do filme realmente porque eu acho que como eu falei já é muito complexo de passar tudo o que o livro passa o livro é muito grande inclusive tem detalhes muito importantes que não podem deixar passar mas ao mesmo tempo eu gostei muito foi muito gostoso de assistir de relembrar tudo isso é uma história completamente diferente de jogos vorazes em si não tem aquela coisa de rebeldia e tudo mais a gente vê o outro lado mas eu gostei muito do filme eu só não consigo falar que ele é perfeito maravilhoso e isso é muito irônico porque tipo eu gosto muito quando um filme é muito fiel ao livro e traz toda a sensação mas eu realmente senti muita falta de uma sensação diferente que eu tive no livro ou não tive no filme eu acho que o filme me cansou bastante com todas essas horas mas também não acho que eles deveriam separar o filme sabe eu acho que enfim é complexo mas ao mesmo tempo eu gostei e não consigo falar que ele é perfeito enfim espero que vocês consigam entender e consigam separar também inclusive eu tenho uma crítica assim leve pra falar pra vocês meus amores principalmente pro pessoal do Twitter já vou mexer com o pessoal do Twitter a gente precisa saber separar opinião de emoção porque é muito fácil a gente misturar esses dois sabe a gente precisa começar a tentar separar e entender eu gosto desse livro eu gosto desse filme por conta da emoção que eu tenho com ele de toda a história que eu tenho com ele ou eu realmente achei esse filme bom você entendeu porque às vezes a gente entra numa discussão muito ruim dentro do Twitter ao invés de a gente falar putz por que você não gostou ah realmente esse ponto real tipo ele cai no terceiro ato realmente faz sentido que pena que você não gostou que pena que o livro não passou o que passou pra mim sabe eu falaria isso mas aí já começar a xingar porque não gostou do livro porque da opinião do ai gente pelo amor de Deus sabe vai me ver tipo a gente tem que começar a aprender a separar essas coisas sabe ah é isso gente o filme realmente foi uma grande montanha russa eu gostei muito do Coriolanus gostei muito dos atores esses são os meus pontos assim que eu gostei e que eu não gostei do filme do livro já se inscreve no canal porque vai ter resumão de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes pra vocês saberem realmente qual que é todo esse por trás é óbvio que não substitui a leitura do livro mas eu acho que vai dar pra passar um pouco melhor como que é verdadeiramente as situações assim porque eu tentei colocar o mais completinho possível então já segue pra não perder esse vídeo tá bom e claro espero que vocês tenham gostado desse vídeo me conta aqui nos comentários o que você achou do filme se você já tinha lido o livro quais foram as suas sensações assistindo o filme que eu quero muito saber esse outro ponto de vista também tá bom e claro se você quiser assistir o meu vídeo falando só sobre o livro ele tá aqui em cima e você pode assistir o vídeo mais recente no canal que é esse aqui do lado tá e claro não esquece de se inscrever por favor se inscreve no meu canal aqui em cima um beijo e até a próxima tchau